E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de BNG Drive aqui pro canal E galera, bem, o jogo atualizou e eu acho, mano, que agora eu consigo gravar o jogo sem ele travar, mano Sem ele travar não, na verdade, sem o áudio do microfone gravar E, mano, eu fiz os Paranauê no PC aí, né, mano, então já tá bem melhorzinho aí pra voltar a jogar BNG Drive E eu já tava com saudade de gravar pra vocês, mano E o jogo deu uma atualizada, o que me deu mais vontade de gravar ainda Se liga só, galera, todos vocês já conhecem o Pigeon, né, mano O Pomba aí, que é esse carro esquisitinho de três rodas Nossa, que dificuldade Vamos dar um rolezinho com ele aqui, ó Porque nessa atualização, galera Lançou um outro, mano, o irmão desse carro Um Pombo mais moderno, galera Eu vou mostrar ele pra vocês Vamos só dar um acelera aqui, que eu nunca dirigi essa versão do Pombo Pra versão de Drag, mano Vamos ver se é boa mesmo E é manual, mano Vamos ligar o Nitro aqui Bora Até que corre, hein, galera Ai, 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 já tem tudo errado Ó, e é bom, mano, de dirigir? Mentira, não é não Duzentos por hora Quinta Aqui a gente morre Eita, poxa Virou papel Mas o motor tá ligado, hein, galera Vamos recuperar ele aqui Beleza Tá recuperado no lugar Meio torto aqui, galera Aí, agora tá bom Pessoal, se você gosta da série de BNG Drive No canal, deixa aquele like marotão Que eu tô muito feliz em estar podendo Gravar de novo pra vocês Aqui Passei mal E se você for novo no canal e curte o vídeo Se inscreva para mais vídeos de BNG Drive Bora pegar o irmão mais novo desse carro, galera Novidade aí no BNG Drive, galera É esse aqui, mano Windion Tem o Pindion E tem o Windion Meu Deus, é até difícil de falar o nome Vamos lá, vamos dar uma olhada Eu vou pegar esse manualzinho aqui, ó The Darter Vamos ver se ele é da hora Vamos gerar um novo Se liga, pessoal E olha só, mano Que moderninho esse carro, mano Da hora demais Vamos ligar o farol dele Ó Farol estilo Miata Da hora Vamos olhar por dentro dele como é que é Volante na direita Nossa, mano Olha o câmbio Será que ele tá bem feito o negócio? É Não tá tão bem feito, não Pensei que ia mexer o câmbio, galera Mas não mexe, não Talvez futuramente aí, né, mano Eles atualizem Se liga só o velocímetro Que da hora, mano Fica ali no meio Vamos ver se corre, hein, galera Nossa, esse daqui Mano Ele é turbocharger? Ó É bom, hein 180, mano Por hora Eita, poxa Cortou Nossa Nossa senhora Duzentão Quase Deu uma pulada, galera Normal Acima de duzentos Ele vibra um pouco, né, mano Nossa Vamos morrer Toma Dale Que aputada Ai Nossa senhora Meu Deus Como é que vai ficar esse carro? Ai Tá tudo bem Certo, mano Bem A gente sobreviveu Acho, mano Tem uma gaiola de proteção aqui Que, poxa Fez a boa Mano Que carro da hora, velho Ó o nitrão ali atrás Da maldade Cê é louco Deixa eu resetar ele aqui Não dá mais um rolê Olha Nossa, mano É que eu não tinha saído de primeira Mas o bagulho é nervoso, velho Ó Cão aí Deixa eu ver Vamos tentar de novo Ai Bora, galera Vamos acelerar de fora Aí, ó Que carrinho da hora, mano Corre pra caramba, mano Olha É meio difícil de virar, né, mano Que ele só tem três rodas Duzentão de novo aí, ó Tem sexta marcha? Deixa eu ver Quinta? Não Não tem sexta Mas também a quinta é suficiente Vamos dar um rolêzão aí, ó Até bater, galera Só pra ver Vamos tentar dar um rolê Correndo o máximo que eu consigo aqui Sem bater Ai, ai, ai Deu nada Ai, ai Vira, filho de esgrama Ai, ai, virou Eita, poxa Já acendeu o farol aqui Nossa Mano, tem uma hora que ele começa a não querer virar mais Tem que virar muito o volante Isso é louco Ó, no túnel o barulho é da hora, hein, mano Tinha que ter ligado o nitro Pra ficar mais emocionante Eita, poxa Cês viram, mano Espirrando o nitro pra fora Que da hora Nossa, o que será que tem depois desse túnel, cara? Ó, velocidade máxima, hein Cortou Moleque, eu tô curioso pra saber o que tem dentro desse túnel Morremos Antes de chegar lá Vamos dar uma parede pro carro Tá safe Oh Dei uma volta aqui, ó Caraca Dei uma volta onde tudo começou, mano Mano, vamos ver a volta A velocidade máxima do pigeon agora Só pra comparar aqui, mano Deixa eu resetar Oh, meu Deus Tá num lugar muito ruim esse carro, cara Aí, resetei ele aqui Vamos ver, mano Esse aqui é de drag, cara Esse aqui deve andar demais Eita, poxa Vamos ver, galera Se dá a mesma velocidade máxima, mano O Wingeon deu 225 Por aí, 222 Vamos ver a velocidade máxima desse Eu vou deixar o nitro desligado Pra gente ligar só depois Pra ver se ele vai espirrar nitro pelo capô também Bora Esse aqui Tá com o pneu super slick, hein Vou ligar o nitro, galera Parece ser o mesmo A mesma caixa Olha lá, olha lá O nitro espirrando Da hora Virou elas furiosas Isso daqui, mano Top É o pigeon do Brian Meu Deus Morremos Mano, o único problema desse carro É que ele é mais difícil de controlar O outro é mal bom de controlar Até Comparado com esse daqui Tem que soltar um pouco o pé aqui, ó Mano, esse carro não faz curva O outro faz até Esse daqui não faz não, velho Primeira curva ele morre Aí não tem graça, velho Vamos tentar de novo, mano Eita, poxa Isso é louco Mano, eu acho que eu vou pegar um pinjão de quatro rodas Não, não, na moral Se eu pegar um pinjão de quatro rodas Eu tô indo contra O Contra a natureza do carro Bora acelerar aí de novo Tentar dar a volta, mano Se eu conseguir dar a volta com esse carro Eu vou ficar muito feliz, velho Esse carro aqui parece que acelera um pouquinho mais rápido, mano Não sei se é porque ele é mais leve Mas eu tenho essa impressão Tamo de tinta, já No mesmo lugar, galera Esse carro não vira Caraca, velho Vamos de novo aí Dessa vez eu vou brecar bem ali Pra fazer aquela curva Mano, o outro carro é bem melhor de controlar Não tem nem como Não tem nem comparação Cheguei na quinta aqui, ó Vou deixar E vou dar uma brecada Pra fazer a curva Se não, não dá, galera Quero ver se a gente pega a velocidade máxima Mas pra isso tem que chegar na reta, né, mano Oh, meu Deus Capota não Olha o barulhinho dentro do túnel Animal aí Eita, puxa De novo De novo Bater na lateral do túnel todo aqui Muito difícil de virar esse carro Deixa eu acender o parol Breca Vira Mano Não, não Capota não Nossa Aí, aqui é a reta É aqui, galera É aqui que a gente tem espaço Pra fazer a velocidade máxima Vai, 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 vai Dozentão Acho que é a mesma velocidade Do outro carro, galera Do Injil Hum, tá sofrendo mais esse Nem Nós vamos pegar a mesma velocidade Cortou Esse aqui corta Cento e vinte Duzentos e vinte e quatro Olha lá Mesma velocidade, galera Morremos Toma Caraca Chegou na curva Abagaçou Opa Capota não Vamos voltar lá, mano Aí, aí, aí Que da hora, galera Se liga Voltamos Voltamos aqui Pro começo O Injil E Pigeon Mano Eu gostei pra caramba Do Injil Cara Que carrinho da hora Vamos testar a outra versão dele, mano Tem uma versão aqui De quatro rodas E o caramba Aqui, ó Demenis Esse aqui se chama Demenis Ele tem quatro rodas, velho Qual é que é desse carro aqui, mano? Ó Será que é da hora? Achei xoxo já É nada, é nada Pois daqui Dá pra brincar de drift, hein, galera Caraca Mas também, ó Ó Quer ver? Vamos arranjar o espaço aqui Caraca, mano Um pigeon de drift, velho Não acredito Ó Ó O barulhinho do motor É muito bom, mano Nossa Mas não tem um ABS bom, velho Ó Vamos ver se eu dou uns zerinhos aqui, galera Nossa Ele é muito arisquinho, mano Ó Que ele é O eixo O entre-eixos dele é muito curto Então ele é todo arisquinho, tá ligado? Ele movimenta muito rápido Ó lá É difícil, velho Esse pneu também Eu acho que é slick, né, mano? Aí Bagulho gruda pra caramba Isso é louco Muito difícil, galera Deixa eu ver se eu entro na curva aqui Não, mano É muito difícil Isso é doido Tem que ser o braço mais rápido do mundo Pra dar conta de contra-esterçar isso daqui Isso é louco Eita, eita, eita Não, 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 não Sobe, sobe, sobe Consegui Mano, vamos ver se eu consigo fazer umas modificações nesse carro aqui Vamos ver o que que ele tem de modificação da hora Olha só, galera Ah O motor dele é um 1.3, mano 4 cilindros Legal 1.3 é forte, velho Tem um motor menor Olha, tem um motor É De 550 cilindradas, cara Que louco Só tem câmbio de 5 velocidades Não tem muito o que fazer, mano Legal Deixa eu ver se eu mexo na suspensão aqui, mano Deu errado pra caramba o que eu fiz aqui Eu coloquei a suspensão pra uma roda Eu quero ter as duas rodas mesmo Não me importa Ah, olha os pneuzinhos ruins que ficou na frente, mano Eu vou fazer isso com a suspensão traseira E olha que legal, galera É de três tudo a roda dele, mano É que nem o Kiwi, velho Ô, Kiwidi Nossa, eu não sei falar o nome do carro da Renault Mas vocês entenderam, mano É que nem o Kiwidi, velho Três furos na roda Legal Deixa eu colocar um pneu aqui decente na frente Eu vou deixar esse, na verdade E o pneu de trás eu vou mudar também, mano Vou colocar um pneuzinho que desliza mais Pra ver se eu tento fazer uns grifitsinho, tá ligado Não que eu vá conseguir, mas não custa tentar, né, mano Aí, coloquei aqui um pneuzinho mais normal na frente, mano Legal Não tem muito que tunar aqui, mano Só que eu vou tirar escapamento pra o rio motor Motorgia pra caramba Beleza Vamos ver como é que tá esse carro agora Agora tá sem o pneu slick, hein, mano Nossa, agora qualquer coisa canta pneu, galera Ó Tá Eu esqueci de ver se tem kit ângulo pra ele Será que tem, mano? Um kit ângulozinho ia ajudar É, galera Não tem kit ângulo pra ele, mano Vamos ver aqui nos ajustes Se dá pra fazer alguma coisa É, galera Vamos ver como é que fica assim o carro Não deu pra fuçar muito no... Não dá pra fuçar muito no tanto que ele vira, não Vamos lá, mano Eu só sei que tá deslizando por qualquer coisa Esse pneuzinho que eu botei aqui Ó, ó, ó Ih, mas controlar vai ser uma coisa que eu não vou conseguir fazer, mano Nem outra vida que eu vou conseguir controlar esse carro Nossa, mas o bagulho tá indo lá pra baixo Aí não Resetei ele aqui Olha isso, cara É da hora, hein, cara Olha Nossa, ficou bobo, mano Caraca É, já tava saindo de traseira com o pneu slick Aí eu botei o pneu normal O bagulho ficou louco, né Nossa, já danificou Nossa, galera Impossível, mano Controlar esse carrinho aqui é difícil, hein, velho Com esse pneu aqui Nem na reta, mano Ó, ó, ó Segundinho ele sai mó fácil de traseira com esse pneu E roda muito fácil também, mano Bora tentar agora outro modelo desse carro aqui, né, galera Vamos ver aí, mano Quais que tem Esse aqui de sprint, mano E esse aqui, ó Speaker Skipper Vamos ver esse skipper Como é que ele é Esse aqui é pra terra Barulhinho do motor É diferente, ó Acho que esse é o motor 550 cilindrada Ah, é bem diferente, ó Nossa, esse aqui não corre, não Mas é da hora Ele é pra terra, mano Vamos ver se eu acho um caminho de terra da hora pra gente Ah, já entrei na terra aqui, hein Pera aí Eu queria achar uma trilhinha Achei, galera Vamos ver se é bom de terra isso daqui Vamos testar no ralizão, no sertão Aqui Rui é que eu não conheço nada aqui, mano Pra onde for, nós vai Ixi Não, não capota não Ai, tô bem Ixi Capotou Capotou não Nossa Agora deu ruim, mano Vai zoar o óleo Pronto Vai nada Deu só uma pequena zoada no motor Tá só dando uma fumada o carro agora Saiu Ixi, mano Mas não Não gostei Tem que dar uma resultado Vamos ver por dentro aqui, galera Se liga, mano Eita, puxa 500 cilindros Ah, dá uma pedra na minha frente Quebrou Nem parece que quebrou Quebrou Nossa, a rodinha entrou pra dentro É meio frágil É meio frágil esse carro, hein Olha o barulhinho, galera Do que entra a suingrada Mano, que carro ruim de curva, velho E nem é o três rodas Bora pegar a estrada de terra de novo aí Pra ver se dá um ralizinho da hora Cadê essa estrada? Achei ela não, hein Ó, tem uma estradinha de terra logo ali na frente, mano Eu vou descer ela Por dentro aqui mesmo É aonde? É aonde? Aqui não é, hein É por aqui, galera Vamos entrar aqui que eu acho ela, velho Primeiro a pessoa fica mais difícil Vamos ver se... Aqui, achei Ele é bom de terra, galera Parece ser Ó lá Vamos dar uma corrida aqui É, bem fraquinho, né, galera? Eita Nossa Me acidentei, mano Nossa Tamo bem Mano, roucagem de salva-vidas, velho Olha, nem esmagou o carro Da hora demais, mano Resetei aqui Porque eu já vou correr pra outra versão desse carro, mano Esse é a LX Sprint Vamos dar uma olhada como é que ele é É, galera Aqui é... Opa Aqui é... É onde começam os carrinhos fracos Que... Que é... Nossa Rui de virar aqui só É os carrinhos fracos 550 cilindradas, galera Não tem muito o que fazer, ó Motor nem gira tanto Aquele outro lá parece que tem VTEC, tá ligado? Motor gira 9 mil rotação 8 mil por aí Olha eu tentando dar um zerinho aqui Não rola, mano Esse carro aqui é xoxo Essa versão dele aqui pelo menos, mano Ó, xoxeira Vamos ver a velocidade máxima Nossa, é muito lento, galera Ó Lento que dói Morremos Ai Só perdi uns negócios Mas não morremos, não Vamos ver se ele é ágil Vou tentar descer pra cá, ó Desceu Vamos tentar subir Subiu Capotou Ai Toma Tô testando, tá ligado? Sou piloto de teste desse carro novo A rodinha ali passou um pouco mal, é Isso é louco Ó, esse daqui já não tem roquejo, ó Esse daqui dá pra morrer fácil Agora, galera Eu fiquei com uma dúvida Qual o melhor carro de drag? O pinjam De drag Ou esse aqui De drag, galera Vamos ver isso, mano? Eu vou aqui pro outro mapa Que tem a pista de drag E a gente vai ver qual carro se sai melhor, mano Bem, galera Primeiro eu vou com o carro de drag aqui Com o pinjam de drag Deixa eu só arrumar a rodinha dele Beleza Vamos ver se eu consigo colocar O outro carro como meu inimigo, digamos assim, mano Algo de errado Deu muito errado Algo de certo Deu muito errado Ah, agora foi Dando aquela aquecida nos pneus já Aí, mano Qual botão aperta aqui pra funcionar, hein, mano? Ah, dá pra clicar Meu oponente, mano Vai ser o novo carro Winjong Winjong Darter Eu acho que é o Darter, né? Que é o de drag Ou é o de menis Puts, agora eu não sei Ah, é o Darter Que tem até nitro Se liga, galera É o Darter, mano Ó, 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 ó Vem embaralhando tudo Que coisa boa Vamos dar aquela aquecida marota Nossa É violenta, hein Agora a gente volta pra trás Agora eu alinho, hein Vamos alinhar aqui Alinhei E agora? É só esperar o mano ali Ou ele bugou? Sei lá, mano Acho que o doido ali bugou, mano Aí não Deixa eu tentar de novo, né? Ih, bugou, galera Que pena, mano Vamos arrumar aqui Vamos ver se eu consigo arrumar essa bagaça Aí, galera Vamos tentar de novo, mano Eu resetei o mapa aqui Vamos ver se vai dar certo, hein Eu sei lá se vai dar certo, mano Esse cara fica Acelerando desse jeito esquisito Liquei até o nitro pra ele Pra facilitar Eu acho que ele não vai alinhar, não Galera Acho que já era Tá bugada essa Essa pista de arrancada, mano Nossa, mas é muito legal O fato do meu carro até Empinar, velho Ó Olha lá E não vai vir não, hein Vamos ver Parei errado Aí, ó Parei certo Deixa eu ver se eu desligar o carro Vou puxar o freio de mão É, galera Infelizmente não vai ter arrancadão, mano Caraca Que pena, velho Vamos ligar aqui Nossa Isso é louco, galera Bem, pessoal O vídeo não cai muito longo Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Me digam aí o que vocês acharam Desse novo carro de três rodas Aqui do BNG Drive Eu sinceramente gostei pra caramba, mano Carrinho muito legal E ele é muito melhor de controlar Do que o Pombo, mano O Pombo é difícil demais de controlar Tá, maluco Eita, poxa Mas também capota E descapota, ó Isso é louco Bem, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like marotão, mano Que ajuda demais E se você for novo no canal E curte o vídeo Se inscreva Para mais vídeos de BNG Drive, mano É isso É isso